Está aí uma obra impressionante. Veja isso. É incrível a sensação de estar aqui. Repara o detalhe nos telhados. É simplesmente lindo. A arquitetura desse local. Acredito que os fãs da arquitetura e da história devem ficar realmente deslumbrados quando venham a um lugar como esse. Budapeste, Hungria. Mais uma maravilha dessa cidade. Fabio Marques, um abraço a todos.